MÚSICA 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 Fala aí rapaziada Fala aí rapaziada Mais um vídeozinho pro canal Rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo Já chega dando seu like aí Curtindo que eu compartilho aí com os amigos Cara é o seguinte, é galera que me acompanha mais tempo aí do canal Aí sabe, vai uma vez comprou um caminhão aí É, veio com todos os pneus gudia E quase foi pro mato aí Estourou com 20 pontos no quilômetro, estourou 3 pneus O caminhão dele, pra não entender o negócio aí E eu galera, não gosto de pneu gudia Veio pneu gudia nesse caminhão aqui, pneu bridge Eu só uso e chelando meus caminhão A galera conhece umas carretas aí sabe Esse paga um pouquinho mais caro, mas Roda só no Nordeste, só correndo A durabilidade ser maior A ressola depois É totalmente diferente A gente faz a ressola dentro da Michelin Aí tá trocando todos os pneus do caminhão Colocando tudo, é a Michelin Tirei então os gudia, vou mostrar pra vocês os pneus Tirei aqui pra beijos Não é esses aqui não? Ou é? Não é esses aqui não? Ou é? Não é esses aqui não? Ou é? Tirando todos aí E passando tudo pra Michelin Zero E as rodas de alumínio galera Que veio as rodas já usadas no último eixo da carreta Lá nos últimos dois eixos Vindi elas já, que é uma novinha Novinha as rodas e vendi elas Um parceiro do Chiquinho Que eu pintou E as Alcoa Zera Tirei também, Zera Por que que eu não tô gostando muito de Alcoa mais galera? Antigamente as rodas mais famosas que tinha eram Alcoa Elas vem com uma listrinha assim, né? Aqui ó Tá vendo essas listrinhas? E aí não dá o mesmo brilho Entendeu? Rapaziada Eu acho que eles chamam eu ali É só Colocar nozinho ali no pneu, né? Então tá aí ó Carreta com quatro Michelin atrás Oito, né? Vou trocar Tá bom de borracha ainda Eu não vou trocar Agora vou ter Fala que tá arrada que eu vou dar, né? Mas vou Que o cavalo agora tô com Michelin Zero E devendo até Calma agora pro povo Pé certo Pé certo Bora, né? Jogar Rapaziada, vamos fazer a entrega do Fortinha Do Gustavo, hein? Hoje é sexta-feira Se não me engano dia dez Fazer a entrega do Fortinha do Gustavo, hein? Em Patrocínio Minas Gerais Foi o ganhador Motorista de caminhão Zói Magno Leal Conhecido como Zói Motorista de caminhãozinho Incho Foi o ganhador e jogou noventa e nove reais Levou o Corsinha pra casa Entre o Corsinha e os dez carros Preferiu o Corsinha Já até mandamos colocar os quatro pneus zero Igual como prometido pra vocês O carrinho que tinha pra fazer Era colocar quatro pneus zero, né? E o ganhador escolheu o Corsinha O que a gente promete aí A gente cumpre pra vocês, né? Paguei mais de 350 reais cada pneu Pneu três hoje é mais caro que os outros 1400 reais quatro pneus Mas como prometido, tá lá Quatro pneus zero Depois eu vou filmar pra vocês hoje a entrega E é isso aí Agradecer cada um de vocês que participaram Infelizmente só um ganha Mas aprenda a aplaudir a vitória do outro Que o próximo pode ser você E link liberado do 103, né? Link na descrição do vídeo aqui O 103 vai vir aqui também Trocar uma roda de alumínio Colocar outra Colocar uma roda Os meninos viram lá depois Um trinco na roda E eu quero entregar no mel pra vocês Vamos trocar a roda de alumínio Fechou, turma? É isso aí pra você que quer participar da ação do 103 Link na descrição do vídeo Vou gravar pra vocês depois Pensa num carro que ficou bonito, velho Duco, igual vocês sabem eu sou amante de 103 Então eles vão ter um 103 pra mim E aquele lá Ficou fora de base, hein? Duco, viu o Gustavo Vem andar nele ali Falar assim, ó É um sonho que eu sempre tive Ter um 103 Bicuda, azul, top line Consegui conquistar agora Mas como o meu tá fazendo lá em São Marcos Consegui conquistar Mas vai pra vocês, hein? Isso mesmo Falou, turma? Então é isso aí, link na descrição do vídeo Sai até 3,30 cada número E quer fazer rapidinho aí Pra tá entregando aí pro novo ganhador Vai, rapaziada Vamos falar pra vocês Link liberado, 103 Vamos trocar as rodas Era tudo do caminhão lá e os pneus Aqui tá tudo na roda de alumínio Eu vou mostrar pra vocês aí No meio agora Todas as rodas de alumínio Tanque de alumínio Descarga de alumínio Essa chapa aqui, ó Nem meus próprios caminhão não tem É 1.200 reais que eu paguei nessa chapa Dizem que é preto custo que eu comprei ainda Outra chapinha de alumínio Duas antenas Aí, ó Suporte virado pra trás Que era pra frente Pra vocês verem No meio Caminhão Pintei aqui pra lá Não que era azul Aí Você liga Aqui as lanterninha original atrás Pintei o chassi todinho O chassi desse que eu não tinha sido pintado Mas tava muito mal pintado Pintou tudo de novo Ele tinha sido pintado sem lavar Aí Quatro pneus borrachos na 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 dianteira Atração, né Vai É o que homem? É Essas escadinhas aqui Paguei 900 pontos reais E Essa interna, né Que eu fiz E Nem Eu podia até pegar esses vans aqui E colocar no meu novo caminhão Que eles são iguais Esse aqui é o original daqui Caminhão lá mais Vou forrar o meu depois Aqui pra vocês verem Que trem mais louco Do mundo Volantinho original do 113 Petitinho reduzido Já Painel desse caminhão Impecável Aí pra vocês verem Quem tem 113 sabe A maioria do 113 é tudo rachadinho Nesse negócio e tal Fica impecável Vida elétrica Ar-condicionado 97 Seis marcha Nossa hora de grata Tá solto ali É, colocar ele no lugar de novo Aí Tudo no jeitinho de original Comprou a camisinha rosa, bebê? Mostra lá Você prefere pegar o preconceito? Hã? Não, essa camisa é doida Então Essa é a nova Acho que nós estamos usando bastante Ah, é, né Essa fica bonitinha Você já fica Você já é meio vaidoso Aí já Você já é meio vaidoso Aí você já aproveita A vaidade Filma a loja, pessoal Vê que também A patineta jogada aqui até hoje, galera Vamos... O que você achou do paraxocão? Hã? Essa semana vamos levar ela Para começar a dar o grau nela Hã? Paraxocão 1,80m de paraxocão E aí? Tamo aí na loja aí, ó Tem isso aqui? Hã? Tem Até a namorada do Pedro na contabilidade aí, ó Manda um salve, pessoal Aí, ó Simpática A Thaís A Thaís Você chega aqui e fala para ela Para fazer assim, ó E ela... Ela trava É... Aí Precisa aí, galera Os caminhãozinhos Hã? Ó Cartela de adesivo Camisas Aí Camisa de 113 Camisa de patinete Aí Mandar de modelo Botina Bota Toca O cara tá vendendo até Copa Stain, aí Moletom Aí, então Boné azaiado, ó Tão de modelo de boné aí Ó os moletom Ó o tanto de modelo de boné aí, ó Vai dar um print aí Chama na loja lá Que eles enviam para qualquer lugar do Brasil Esse aqui eu tenho um desse Um desse Um desse Quer dizer, eu tenho em todos, né? Aí, aí, Botina Falou, turma Bota de jogar, então 103 aí Sai até 3,30 Já tá na moraneira aí, já Oma Passando a franela nas rodas aqui Pretinho para mim Ficar de rolê neutro E deixa os comentários aí Se você ganhar esse caminhão O que você vai fazer com ele? Caminhão que eu gastei de 230k, galera 230 mil tá esse caminhão para mim Olha pra vocês ver que nave Comprei ele O caminhão tinha sido sorteado Comprei ele do ganhador do sorteio 170 mil Coloquei de ônibus Suspensão Correi toda interna É... Pintei muita coisa Fiz muita coisa nesse caminhão Montei som Buscado lá tudo O caminhão tava lá 230 mil, pessoal Eu falei pra vocês Tudo que você vai mexer hoje em caminhão é caro Bom exemplo Isso aqui, ó 990 reais 990 reais 3 escadinhas Ele tem mão de obra ainda Frete Ski, ó 1200 Vai mexendo Pintando Colocando adesivo Forrando interna Colocando som Fechou, turma? É isso aí Acredita Esse aqui pode ser seu prêmio Eu vou entregar pra você em qualquer lugar do Brasil E... Ontem a gente fez a entrega aí do carro do Gustavinho Um patrocínio Minas Gerais Agradecer a recepção aí A galera do JB Parabrisa É... Tadeu e o pai dele Ministro Tadeu aí Que foi lá Começou na prefeitura Fecharam a rua pra gente Que tá entregando Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Tá faltando finalizar esse vídeo aqui E é isso aí Papai, você abençoou todo mundo aí Que acredita no nosso trampo E aprenda a aplaudir a vitória dos outros Que o próximo pode ser você Aí 30 numbro, 100 reais 3,30 Fechou? Tamo juntos então Até o próximo vídeo É nóis Ó Vamos começar a dar os trabalhos na nossa patinete Tchau 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 Tchau